Está aqui mais um cliente recebendo o seu produto, a prova viva que funciona o nosso trabalho. Como foi que aconteceu, senhor? Bem, a verdade é que eu ia chegando em casa, eu estava abrindo o cadeado, quando eu me surpreendi o cara atrás de mim. Ei, garoto, não reage que é um assalto. Eu fui não reagir, não, tenha calma, tenha paciência, vai dar tudo certo. Me dei o documento da moto, a chave, e não reage não. Passa embora. Eu entreguei, não podia fazer outra coisa, a não ser isso. Ligou para a Corpus? Aí depois, com pouco tempo, liguei para a Corpus, dizendo o que tinha acontecido, ocorrido, tudo. E graças a Deus estou aqui, ao lado do meu veículo, tentando recuperar. Realmente, posso dizer que está recuperado. Está recuperado, né? Com certeza. O pessoal aprova o trabalho da Corpus Segurança? É, eu aprovo, é muito eficiente. Eu agradeço bastante, realmente.